E teve uma tentativa de homicídio depois de uma discussão no trânsito na área central aqui de Londrina. O vigia noturno foi alvejado por um disparo na perna esquerda e precisou de atendimento médico. Segundo o relato da própria vítima aos socorristas do CIAT que atenderam a ocorrência por aqui, o vigia noturno parou com a sua motocicleta no semáforo do cruzamento da Sergipe com a Pernambuco quando aconteceu o disparo. Ele não sabe de onde veio e nem quem efetuou o tiro contra ele. Ele havia se desentendido no trânsito com o condutor do veículo, o veículo páreo de cor branca. E aí posteriormente no momento que ele estava parado ali, esse veículo parou com ele e aí um elemento de cor morena efetou um disparo contra ele que veio acertar a perna dele. Porém ele não conseguiu pegar a placa do veículo e nem mais características do elemento. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Londrina sem riscos. Tá aí, né? Discussão boba e quase termina em morte.